O maior solteiro da cidade chegou! Se definitivamente você vai começar 2019, solteiro! Levante a sua mão e diz assim ó Arranca o pino da granada que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade voltou! Eu terminei, você pode ir, nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Eu terminei, pensar em voltar, nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais W.S. mais uma vez, São Paulo! Garota, me peça! Despaque e cor, tentei namorar Já vi que não rola, já vi que não dá E menos sofrência, mais uma rocha Suco de uva, só seu convódia Arranca o pino da granada que a brincadeira acabou Levanta a mão quem tá solteiro e vem comigo Eu terminei, eu terminei, pensar em voltar, nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Eu terminei, pensar em voltar, nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Júlio, gravações, eu não vou Despaquei, eu tento enamorar Já vi que não rola, já vi que não dá Menos sofrência, mais uma rocha Suco de uva, só seu convódia Arranca o pino da granada que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade voltou Eu terminei, pensar em voltar, nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Pra cima, bebê, eu terminei, pensar em voltar, nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Vai, vai Siga, teBI, eu terminei, pensar em voltar, nunca mais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Desapeguei, a vida de solteiro é bom demais Obrigado.